Música 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 Oh Karina eu te peço Para não te aproximares Os tutulhos são um fogo Mas não é pra te gabares Ai pra te queimares Não pra te queimares Sim pra te queimares Além disso dançou muito Mas não é pra te gabares Dançarei o teu mamar Para te avacalhar Avacalhar Ai avacalhar Sim, avacalhar Pedisco, pedisco 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 Camarote, tu mora na samba e também no sum, ve sum, ve sum, ve sum, olha a cara dele e parece vereda Tropicales, somos tropicales, somos tropicais É pânico, pede comandado, é pânico, pede comandado, pede comandado Pede comandado, a dança que descomanda Mas que agrada, peitaca na banda, na nossa mutamba, para os nossos campos Se esquecer o maralho, que mora na samba e também no sum, ve sum, ve sum, ve sum, ve sum Olha a cara dele e parece vereda É tropicales, somos tropicales, somos tropicales É tropicales, somos tropicais, somos tropicales É tropicales, 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 é tropicales Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto